Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. One, two, three, segunda-feira! Segunda-feira! Tô animada pra bagunça e quebradeira! Segunda-feira! Segunda-feira! Missão na cabeça, Jovem Pan a vida inteira! Ai, adorei! Olá, Ligia Mendes! Animadíssima! Como foi seu fim? Radiante! Meu fim foi irado, bó! Foi irado, mano! Eu, a Fê, a Leia, a Bá, fomos numa festa juninar, comi, sabe assim, me diverti, dancei um som, curti uma vibes. Que legal! E agora chega de festa porque vamos focar no mição. Agora trabalho na moleira! Não é não? Tá no ar pra todo o Brasil! Como foi seu final de semana, bó? Bêbado em algum lugar, né? Ah, meu futebol, minhas pedaladas, churrasco com os amigos, aquela coisa, né, de... Me fala onde você anda, porque eu ando de carro atrás, focada, hein? Sem querer, vai aqui, eu dou a sua sorte! Vambora! E tem mais conselho no Missão Impossível? Manda sua história para cá, missão, arroba, jovempanhafm.com.br. E o conselho de agora... Distraída! Não sou eu! Oi, meus queridos! Quero um conselho! Meu marido gosta de assistir filmes pornô. E eu odeio que ele faça isso, pois quando a gente está transando, fico imaginando que ele não está com os pensamentos em nós naquele momento, e sim pensando naquelas mulheres que ele assiste nos pornôs. O que eu faço? Estou perdendo o apetite sexual por conta disso. Beijos! Aí o problema não é dele, é seu, amiga. Eu acho que você deve, se você está viajando na maionese na hora de transar só porque você descobriu que o cara gosta de um pornozinho, o que eu acho que você deve fazer? Eu acho que você deve falar, olha, você gosta do pornô, só que está me dando altas viagens erradas. Eu fico achando que não está rolando isso, isso e isso. Então, moral da história, quer ver pornô, vai ter que ver escondido. Ai, não tem muito drama não. Fala, vai ver a hora que eu não estou vendo. Você não pode deixar eu ver o que você está vendo. Mas ela também não pode pensar assim, né? Fica imaginando que o cara está pensando na mulher do filme. Mas se ela tem essa nó, é cada um com sua doideira. Ele não gosta de ver pornô? Ela fica viajando na maionese. Então ele vê pornô, na hora que ela não está perto, na hora que ela não vai chegar e ela vai parar de viajar, em dois, três meses ela esquece o assunto. Se não esquecer, faz uma terapia. Gente, sem drama. Problema vem o tempo inteiro. Vão resolver antes que acumule dois. Vê se isso é problema. Para de viajar na maionese, menino. O homem é casado com você. E vai assistir porno com ele. Assiste com ele também, ponto. Não, e se não gostar, não gosta. Mas bota aí e vai ver um pornô de um cara pra você ver se vai ficar sonhando com ele depois. Tem dó. Quem que quer o cara do pornô? Quem que quer a mulher do pornô? Ele quer o C, só que gosta de uma sacanagem. O problema é dele, deixa ele ver sozinho. Deixa lá uma caixa de guardaná, mentira. Deixa ele ver sozinho dele. Alô, 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 alô. Alô, alô, marciano. Alô. Alô, oi, lá. Quem habla? Priscila. Priscila, Priscila. Não precisa nem falar nada, porque eu acho que você é de Minas, ou você é de Goiás, com esse sotaque. Pois é. De onde você é? Eu sou de Galarizola. CBA, gente. Sim, Salgado Filho. Salgado Filho. Será que tem o docinho filho, Bobs? Pode ser. Oi? Não, a gente gosta do Salgadozinho. Quantos anos você tem, Pri Pri? Eu tenho 32 anos. Nossa, que voz de menininha. Pois é. Engana bem, hein, Bob. Olha. Nossa, não daria 32 com essa voz. Engana bem. Daria quanto, Bob? 20. Eu também, de 18 anos. Olha. Descreva pra gente, Pri Pri, como que é a sua altura, seios fartos, seu pezinho. Não, então, eu sou bacinha. Tenho 1,57m, tomadinha. Eu acho. O famoso piteuzinho, né, Bob? É. Minhonzinho. Por que que você tá rindo, Bob? Gostei da figurinha que você mandou no meu WhatsApp. Que doideira. Gente, adoro vocês. Obrigado. Ai, a gente também já te adora. Eu já amei que você ainda é mineira, que é a Priscilovski. Priscila, me conta uma coisa aqui. Qual que é o seu signo? Eu sou libriana. Libriana. É educada, política. Sabe assim. Ah, obrigada. Balanceada. Sempre cheia de gaveta. É. É aquele que é tão diplomata, que tem sempre 10 pessoas, assim, à disposição. Me fala uma coisa. O que que você faz da vida aos 32? Eu sou professora. Professora inglês. De quê? Massagem técnica. Inglês. Inglês? Ai, let's talk just in English. Bob, don't speak nothing. Bob, you know nothing. Nothing, nothing, nothing. Uau, Bob, let's talk with me. Speak with me, Bob. Não, agora não. Depois a gente conversa, tá? Ai, olha. Ele só fala essa frase, assim. Tipo aquela frase do desenho, que você sabe? Como que é a frase do desenho? Eu esqueci. That's all folks, né? Ele acha mágico. Ele sabe falar isso. Ele também sabe falar Coke. Ele sabe falar Hamburger. Beer. Ai, já tá bom. Vamos ficar do lado e sentar. Bebidas, por exemplo, ele sabe. Bob, como é que fala Scott? Scott. Tá, Scott. Como é burra? Como é que fala isso mesmo? Beer. Aquele líquido feito na Rússia. Aquele? Vodka. 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 Cocktail. Cocktail. Cocktail, ele ama. Pra você que acha que é um drink, não. Transfira para o inglês o famoso drink shot de boteco chamado vulgarmente de... Rabo de galo. Cocktail. Ai, meu Deus. Vamos tocar uma música, a gente fica sabendo já já. Não, peraí. Primeiro ela tem que fazer a chamadinha, que é o que segura a audiência. Ah, é verdade, diretora. Qual é o seu problema? Não, o diretor é o Chiro. Eu sou apenas uma contribuinte. Na verdade, eu queria aproveitar a opção, porque eu estou fazendo três anos de casada e eu gostaria de mandar um mensagem pro meu marido. Ah, mas ela tem que ter pelo menos um chifre, uma superação, uma mexida no WhatsApp, um Tinder antigo. Já passou por algum caos? Não, 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 ainda não. A gente, assim, a gente tem alguns problemas, sim, claro, com o seu casal, mas a gente vai tentando resolver tudo. A gente quer saber dos problemas, então daqui a pouco você conta. Tá sério. É a mineiríssima Priscila que tá aqui com a gente, 32 anos, lá de BH, sua conterrânea, Lígia Mendes. Como é que é aquela voz da Rihanna? Eu ouvo missão. That's all folks. Ô Priscila. Pri Pri, bela horizontina, 32 anos, libriana, já usou sim, seu sabonete é de. E conta pros tios, você quer fazer a declaração aí? E três anos de relação, mas três anos de relação dando certo, além de contar um dinheirinho na frente pobre, não segura tanta audiência. Então vamos focar um pouquinho no problema. Paulo, o que vocês já passaram? Então, o André, ele é colombiano, né? Colombiano? Ah, é traficante. Perigoso. É traficante, meninciano? Não, 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 traficante amor. Parente do Escobar. É, como se chama? Ele se chama André. André? É, ele vem pro Brasil, tem quase 19 anos. André, você é mais conhecido como Dedê Loucura? É, tem quase 19 anos que a gente tá junto e três anos de casado. Mas como que vocês se conheceram? Era mudo. Então, eles estavam fazendo o mesmo curso que eu, só que a gente se conheceu um ano depois, na escola, na escola que a gente começou a dar aula. Ah. E dar aula de inglês também. Como Muguiar. Ah, e a primeira conversa de vocês foi em inglês? Foi, foi em inglês. Ele ficou muito tímido e tal, me chamou pra sair e eu falei, ah, não quero nada não. Só que a gente, um dia lá no clube, conversando, eu fiquei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei também. Me fala uma coisa, como que é o inglês com accent? Sabe o que é um accent, Bob? Sim. Acento, com accent colombiano. With the Colombian accent. Ah, é bem macio, no cabelo. Fala, habla um tiquito para nós outros? Eu? Não, mas... Ah, depois dele é gotinho. Mas, 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 mas... Seninha, seninha, me conta uma coisa. E qual que é o signo de loucura? O André já é ficiano, bem carente. Você gosta, né? Pegou gringo, sem família, carente, aí você manda e desmanda. Sim. E como que ele foi parar em BH, Priscila? Ele veio fazer, ele veio fazer cursos de letras na UFG e aí a gente se conheceu, passou a ficar junto, quando viu, ele ficou. Ele usa boina? Ah, tá. E o que, ele usa? Ele usa boina? Ah, faz letras aí da Colômbia, imagina um cara tipo meio Edgar, assim. Meio guerrilheiro. É, chinchero. É, chinchero. Ele fica lá filosofando muito na sua cabeça, uma viagem, fica lá viajando? Sim, sim. Aí a gente conversou um dia lá no clube, ele tá conversando, conversando, conversando. No final, eu falei assim, é que você vai me beijar? Não, me beija logo. Ó, esse colombiano dá um tapita, fica lá, blá, 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 blá. Língua mole? Língua mole? Ué. Ué. Não. É, língua mole, língua dura ou homem, gente. Língua de boi é igual a do Bob, assim ó, larga, grossa, que nojo. Bob tem pelo até na língua da sola do pé. Isso aqui faz sucesso, Língua Mendes. Não imagina, a Taveca adora, olha, chama a sua trava. Tira. Tira. A minha trava. Não, deixa. Tira, você não sabe brincar. É, chino chato. Ô, Priscila, e vocês ainda estão comemorando três anos de casado, você queria fazer uma homenagem, é isso? Homenagem. É uma homenagem ou é uma homenagem? Uai, dependendo da pessoa, não é uma brincadeira. Ô, Priscila, saídinha. Você entende? É, meu amor, Belo Horizonte é mulher demais, tudo bonita. Eita, vocês já fizeram homenagem? Não, ainda não. Tá, mas vocês vão fazer ainda. Uai, quem sabe a gente não tenha uma oportunidade bacana, eu sou aberta a tudo. Parabéns. Você que tem que escolher, viu? Oi? Você tem que escolher, lembra daquela frase do Sex and the City. O importante na homenagem é você ser o prato principal. Ah, sim, claro, com certeza. Ah, pois não, aí você não fica com ciúme, não se sinta humilhado. Ai, ai. E o Andrés, com essa lábia dele, meio ticana, meio latina, meio americana, ele é taradão? Não, ele é tranquilo, ele é um pouco tímidozinho, assim, tal, mas dependendo da situação, ele se abre mais. Tá vendo? Por isso que é homenagem, o cara é meio devagar. Ele tá devagarinho, né? Não é língua de boi. Não, não é. Vamos ligar pra ele, a gente já volta. Pri, beijo pra você. Até já. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Jovem Pan. Ai, tô apurando ela. Missão Impossível, Jovem Pan. A Priscila é fogo, hein, Lígia? Você tocou num ponto, ela falou, ah, quem sabe, né? Fazer homenagem. E ela tá com o Andrés, o colombiano, que foi fazer um curso em BH, foi fazer letras. E aí, caiu na carochinha. Um letrado caindo na história da carochinha, já casou, meu filho. A mineira já laçou o homem, tem nove anos junto, três casados, né? E ela que foi pra cima, né? Ô, você não vai me beijar, não? Foi assim que ela fez, boda? Hein, Priscila? Foi isso mesmo. Estão casados. E filho, que é bom, nada? Igual eu? Não, nós temos duas gatinhas. Eu também. Como chamam suas gatas? Uma é Summer. 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 E a outra é o quê? Daenerys. Hã? Como que é? Daenerys. Daenerys? É a... Daia dos Drakais. Calice. Isso. Quando ela mia, ela fala Drakaris. Isso, joga força, tudo congelado. Seu chamado está sendo encaminhado para a caixa postola. Colombiano deu PT, hein? Está passando. Ah, 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 ah. Alô? Andrés? Oi? Um, dois, três. Hablando. Olá, Andrés. Sabe quem somos nós, Andrés? Lê? Eu sou Marquita. Marquita do biquíni. Ao meu lado, quem é? Pedrão. Pedrão, ele bigodudo. Ah. Ouviste algo acerca de nós? Eu chutei, tá, gente? A frase. Um, dois e... Ibel, Ibel, Ibel. É o Missão Impossível. Me conta uma coisa. Por que você escolheu sair da Colômbia e ir para Belo Horizonte? Foi caso de deportação? Problema de família? Não, foi para estudar. E estudar. E aí foi lá, encontrou a Fada Verde, o Marcelo D2, contou muita história no ouvido da Priscila em Act. Vamos lá, você sabe a letra de alguma música do Planet Ramp? Não. Do Marcelo D2? Não, também não. Racionais MC? Também não. E da Shakira? O papai da Shakira também. Ah, que foda. Canta um pedacinho, por favor. Não. Ai, por que? Só um pedacinho. Shakira, Shakira. Você tem que andar com aquela que fala um pedaço inglês. Quando você fala assim, você faz o mundo ir mal. Você vê? Nossa, aí depois ela tem que falar em espanhol também. Em Barranquilla. Em Barranquilla, você baila assim mesmo? Aham. Você sabe balançar os quadrinhos como em Barranquilla? É, pois é, é Baranquilla, é menos um que o povo passa muito. Na hora, a Gabira fez ali com a Priscila, você olhou pra ela e falou, É, em Barranquilla, você é Baranquilla. Não, né? Você é mais chato, o castrinho. Cadê a menina, a gatinha? Niau. Ei, Pri, fala com o seu colombiano, vai. Oi, amor. Oi, Deus. Oi, eu queria aproveitar de semana que foi especial pra gente, que a gente tá com o meu irmão em três anos de casado. E falar o quanto eu te amo, o quanto você é importante pra mim, o quanto eu sou grata todos os dias por ter você em minha vida. Nossa, os gatinhos, tudo que a gente tem vivido. E você é meu eterno crush, meu eterno demoradinho, meu eterno marido. Te amo. Pois é. Ai, amor, essa ideia que você também é de como ativismo, hein? Hoje tem, hein? Vai ser em ritmo de salsa, samba ou merengue? Salsa, gostoso, hein? Ô, Andrés, e me fala, e menage, você já pensou em fazer? Já, já. Eu tô falando, ele já deve estar assim, olhando o book rosa. Olhando o book rosa. E se ela quiser homenagem com dois homens? Vai, por que não? Se ela quiser, eu não quero pegar a mão. O Andrés é um liberal, total. É o famoso pula pirata. Ah, Andrés. Ou então, fala o pula pirata. Uma peça, aquela peça macaquinhos dos S.O.S. Mas também. É isso aí, também acho. Assina embaixo. Sejam felizes, então. Sejam felizes aí. Obrigada, gente. Beijo. Parabéns, até mais. Obrigada. Obrigada, Pri Pri. Beijo. Tchau, gente. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Tá vendo, gente? Como às vezes, um caso simples. Uma pequena homenagem, uma coisa singela. Se torna uma coisa inusitada. Tinha homenagem. Inesperado. Homem, mulher. Tá tipo a Anitta. Ô, mulher, cachorro. O colombiano. O colombiano trafica. Que não sabe racionais, mas sabe uma Shakira. Aí, ó. Ele já tava cantando a bola do homenagem. É. Bom, vai, gente. A vida é uma caixinha de surpresas. Como diria Zagal. Vamos de mais conselho aqui no Missão Impossível. Você tá tão bonita. Tô. Tá com a pele tão linda. Você jura? Sério? Por quê? Não sei. Não fiz nada. Nada mesmo. Parabéns. Vamos pro conselho? Cada um tem um ritmo. É. Cada um tem um ritmo. Cada um tem um ritmo. É o conselho de agora. Oi, gente. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Adoro o programa. Sempre que posso, escuto vocês. Preciso de um conselho. Sou Raquel, 30 anos. Casada há 15. Ele tem 42. Temos três filhos. Antes dele, eu só tinha ficado com garotos. Só de beijinho. Ele foi o meu primeiro e único homem. Somos muito felizes. Porém, ele gosta de fazer amor. Com uma frequência que muitas vezes não acompanho. Tipo, um dia sim e outro não. Quando eu não quero, ele se chateia. Diz que eu sou anormal. Não converso isso com minhas amigas e colegas de convívio, porque acho que é muito íntimo. Você não vai contar dinheiro na frente pobre, né? O problema de todo mundo é o contrário. Eu não quero me expor. Mas o pior é que ano passado, peguei uma conversa dele com uma mulher conhecida minha, combinando um encontro. Fiquei louca. Quase acabo com o nosso casamento. Mas ele pediu perdão. Diz que não ia mais fazer isso. E me disse que o motivo era porque fazia quase uma semana que não transávamos. Ah, manda esse cara pastar. Na época eu tentei melhorar a frequência, mas logo voltou a ser como era antes. Agora, há alguns dias, fomos para uma festa. Ele encontrou uma conhecida lá, uma menina de 18 anos. Ficou chamando ela para conversar. Então eu percebi logo que ele estava dando em cima da menina. Fiz um escândalo, fomos embora. Depois ele me disse de novo que era o mesmo problema, porque estava sentindo falta de sexo. Me ajudem, eu estou errada? Ou é ele quem está? Se for eu, o que eu posso fazer para me melhorar? Olha, amiga, você não pode negar fogo o tempo inteiro também não, entendeu? Deixar o outro na vontade, isso aí é errado. E às vezes você não tem tanta vontade, vai no ginecologista. Pode ser que seja um hormônio. Se você não tem vontade nenhuma, toma um hormoninho aí, meu amor. Você vai colar no lustre, subir nas paredes. Agora, ninguém quer chifrar ninguém porque está uma semana sem transar, não. Se tivesse falado um ano, estava todo mundo aqui concordando. Se falou uma semana, ninguém no mundo vai concordar com esse cara. Ele é um cara de pau, safado. Pode ser que ele que tenha uma doença. Como é que chama quando a pessoa não para e quer transar o tempo inteiro? Ai, não me lembro. Vai dez vezes no banheiro, tem isso. É o viciado em sexo, vai que ele tem. Não pode virar uma desculpa para saber assim, ah, eu estava indo te chifrar ali, é porque você tem cinco dias que não transa? Ai, estou dando em cima de uma menina de 18 anos porque, né, tem quatro dias que a gente não transa? O quê? Isso é papo de doido, ele é um cara de pau, um safado. Sim, isso ele é. E, ó, quanto a ela, está normal. Porque ela diz aqui, para encerrar, quando transamos é maravilhoso, gosto muito, só não consigo acompanhar essa frequência dele. Ou seja, o cara quer toda hora. E ela, não, ela está lá no time dela. Tá ok. É, não precisa ser toda hora, mas também não pode ser quase nunca. Agora, o foco é, esse trem dessa chifração aí, esse chifronésio safadinho, isso aí é mentira. Ninguém fica querendo trair ninguém, porque tem uma semana que está sem transar, não. Só se ele tiver uma doença, aquela lá, do compulsivo sexual. Acho que você senta com ele e tem uma conversa honesta, fala qual que é a sua. Um é pouco, dois é bom, mas vai ficar toda vez nisso? Eu queria falar mais umas coisas aqui, mas o meu horário não permite. Tá? Qualquer coisa, se você quiser, você manda outro e-mail, eu te mando pelo e-mail. Bora, bora, bora? Bora, Lígia Mendes. Está na hora, não, você interrompeu a primeira abertura, agora você não vai atrapalhar, não. Tá? Hoje é segunda-feira, a semana está apenas começando, já dedico a vocês, assim, uma good vibes, uma energia, um amor, um calor neste corpo. E é isso, gente, semana good vibes, tchau. Ó, só precisamos, mais uma vez, Lígia, frisar o nosso e-mail, missão.com.br, manda pra cá a sua história. Você ouviu Missão Impossível, Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.